Durante sua participação em A Fazenda 16, Raquel Brito, irmã de Davi Brito, vencedor do BBB 24, enfrentou críticas públicas de suas tias. No sábado 21, uma das familiares utilizou as redes sociais para acusar Raquel de estar tentando se passar por alguém que não é dentro do reality. Em resposta às acusações, a mãe da influenciadora, Elisângela Brito, manifestou-se por meio de sua equipe jurídica, condenando as declarações de suas irmãs e alegando que ela foi uma e que elas estariam tentando se beneficiar da fama da família. Betty, tia de Raquel, acusou a POA de mentir durante o reality e de ter agredido a própria mãe. Ela quer passar a imagem de uma menina doce, boazinha. Depois que Davi saiu do Big Brother, ela chegou a agredir a mãe, chutou e tentou bater no rosto dela com o celular por causa de um prêmio que nem era dela. Isso ela não vai contar no programa. A própria mãe veio nos contar e Davi abafou o caso na época, afirmou Betty. Por meio de suas redes sociais, Elisângela Brito publicou uma nota repudiando as acusações alcivantes, irresponsáveis e criminosas, feitas contra elas sem qualquer justificativa. Segundo os advogados da influenciadora, as acusações feitas por sua irmã têm como objetivo manchar sua reputação, destilando ódio e vingança de forma gratuita. A nota jurídica também afirma que os fatos narrados são apenas suposições imorais geradas pelos mais obscuros sentimentos humanos. Davi Brito, campeão do BBB 24, também se pronunciou, afirmando que ele e sua família nunca receberam o apoio das tias.